Eu sou o treinador físico Eder Jesus e vou desafiar você a fazer dois minutos de abdômenal. Quero agradecer aos nossos colaboradores, nossos parceiros, Laborator Labpar e também Loja Ritmo da Bomba e Academia Sports Center, que são nossos parceiros aqui do canal do treinador físico Eder Jesus e o treinador atuante. Começa agora o desafio ABS abdominal. São dois minutos, dois exercícios. Quinze refeições do passo bom do exercício, mais quinze refeições, adentrar dois minutos. Vem comigo! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.